Olha, das mangas que caiu, agora eu vou comer um pedacinho de manga. Aqui eu coloquei shoyu, alho, vinagre e é uma delícia. Bom demais, hein? Muito bom. Façam assim para vocês comerem. É uma delícia. E a gente vai catar umas mangas lá, para tirar assim os pedaços e congelar, para a gente fazer suco. Porque suco também de manga verde é uma delícia, é maravilhosa. Depois eu vou bater um suco de manga verde e vou fazer um vídeo para vocês verem. Que delícia que é, é maravilhoso. Quem nunca tomou, se tomar, vai querer tomar de novo. Ó. Gente, o dia do temporal, olha só o tanto de manga que caiu. Vou mostrar para vocês, para vocês verem. Porque às vezes a gente fala assim, ai, nós vamos ter bastante frutas, né? Mas só Deus sabe, né? Como que vai ser o clima da natureza que está assim. Olha aqui. Tem galho caído aqui, carregadinho de manga, ó. Ó. Está lá em cima quebrado. Tem outro daqui quebrado, encaixado aqui. E depois meus filhos vão vir para tirar, né? Daqui de cima. Olha aqui. O tanto de manga que caiu. Então, isso aqui ainda é pouco assim, sabe? Porque para cá, onde a gente não costuma varrer, né? Aqui está por tudo. Está por tudo de manga. Então, é assim. Olha aqui. Aqui tem mais. Olha. Essas aqui são mangas boas também, né? Aí a gente vai catar umas e de cascar, tirar a polpa para fazer suco de manga. Que é uma delícia. E aqui, olha. Por tudo onde você veja ali, ó. Tem manga das boas aqui, grandona. Que caiu. Olha. Olha cada manga. Olha. Olha lá. Meu Deus. Eu não tinha visto a dimensão hoje que eu estou podendo andar. Olha aqui. Olha lá. Tudo, 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 tudo aqui é manga. E caiu. Sobrou poucas mangas no pé. Então, é assim. A gente fala assim, vai dar um monte, né? Olha aqui. É muita manga, mas depois nós vamos catar umas aqui, ó. Que é bem grandona. Para a gente guardar para fazer suco. Tirar a polpa dela para fazer suco, os pedaços. Abacatinho também. Abacatinho caiu muito, muito. Olha que galho que quebrou, né? Depois o menino vai cortar. Olha aqui, ó. Abacatinho. Abacatinho. Esse daqui é uns abacatinhos gostosos, roxinhos. Olha como tá. Então, é assim. É uma perca bem grande, né? A natureza, a gente tem que... A natureza vai ser assim, de um tempo para cá. Ó. Que abacate. Galho lá para cima, quebrado também, né? Galho enorme. Caiu até ninho de... Acho que de pombinho, ó. Ah, não é não. Olha que legal. Fizeram um ninho ali em cima. Legal. Os pedaços de abacata estão em uma carga. Ó. Ó. Lá para cima, então. Tá carregado, mas, né? Infelizmente, caiu bastante. Fizeram um ninho ali em cima. 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 Obrigado.